E a mais ou menos assim! A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi esta flor no outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria linda por comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada Em meu jardim nada me consola Tenho a esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais esquecer Cordinha da minha vida Só gostei de você Oh linda flor, não vou mais esquecer Cordinha da minha vida Só gostei de você Vamos lá Vamos lá Que beleza É isso aí, eu tô de Matias Legal, legal, legal